Bom, Marco Antônio Vila, boa noite. Boa noite. Vamos lá, eu vou aproveitar aqui a pergunta do nosso telespectador Roberto Miranda. Essa medida é para ajudar o cidadão ou os bancos? É cada um no seu quadrado? Cada um preocupa com o seu dinheiro e faz o que quer ou não é bem assim? É, William, eu acho que o entrevistado foi muito feliz, sabe? Porque isso favorece fundamentalmente os bancos, que não vão perder nunca, porque tem os 40% lá do fundo de garantia, vai ter um limite para fazer o empréstimo em relação ao valor que tem aquele que está solicitando o empréstimo e o banco se garante. O trabalhador demitido numa situação já terrível vai querer muitas vezes abrir um negócio e nesses momentos de crise, esse empreendedorismo costuma dar errado, costuma ser um fracasso e tal. Aí ele vai perder o dinheiro que ele tinha e vai continuar desempregado e tal. Eu acho que isso é uma saída ruim, mas mostra, por outro lado, o desespero das pessoas. As pessoas estão desesperadas. Agora, é importante sempre destacar também que essa multa de 40% é uma criação relativamente recente, né? É da Constituição de 1988, porque antes de 88 a multa era de 10%, tal, lá que desde a criação do Fundo de Garantia, que foi tão combatido e hoje é tão elogiado, em 1965. Foi a Constituição de 88 que aumentou para 40, porque havia uma proposta e a negociação foi essa, que daria estabilidade a todos os funcionários, independente se fosse públicos ou não, tal, aí, para resolver a questão dos funcionários das empresas privadas e aumentou, então, o valor, a porcentagem em relação à multa por um empregado demitido.